abriu abriu a porteira da colola vai tomar o peclã em gax o brabo rola br 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 mestre dos magos mas tem o mestre tem o troll e tem o gian pau no cu dos magabum búlgaros lituanos e brita pera pera para de gritar você tem uma função no microfone que é volume ai caralho parei de brigar porra tô ponta e giovani pocket ai maravilha mas aí prejúdio foi eu não é o ideal é italiano ponta mas tá bom drop o castelo na frente então seria bom o seguinte vai vamos aí a partida rápida deu errado deu errado é eu vou ficar bom mas é bom mande e aí o chico às vezes é melhor você bumar com um castelo tá porque capaz dos cara te ruxar também como assim bumar com um castelo é você dropar um castelo é eu não acho ruim também não falou se defender porque se daí aparecer coisa giovani vai ser difícil te ajudar é aí não adianta ficar eu sei como vocês ficam né mas o tomahawk se o seu ataque seu for mal-sucedido mesmo assim vai demorar vai atrapalhar muito ele ficar aqui na hora que eu entrar eu já vou entrar queimando é mas o problema é se ruxarem você né mas se ruxarem você vai eu vou fazer o seguinte eu vou mandar meus cavalos no cara que tá até puxando e a base dele vai tá desprotegido vai dar certo vai dar certo vai dar certo e eles não estão esperando por esse ataque geralmente o ataque normal é aquele com o outro lá né o famoso lá eu não sei aquele que o pessoal costuma aí que já abre o portão com o nome daquele ataque lá o arambai geralmente ele não tá esperando um ataque desse né Tarkan acho que não você acha não sei lá sei lá se eu vejo um uno eu espero que o cara faça Tarkan na arena na arena no imperial né não sei lá se eu vejo um outro morral que sabe que vai tomando só porra velho vai da vida e graça né cara tô de boas aqui Ah, o cara veio já bater no meu portão aqui. Sabe quando o cara zerrou ela pra caralho? Acho que ele vai dropar castelo ainda. Vou colocar um castelo na frente da minha base, já pra evitar a fadiga. Não, 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 não. Tô explorando o mapa, acho que o roxo tá aqui contra mim, Bretão. Vocês tão com quantos viu? Só pra saber se eu tô no tempo certo. 25. Tô com 19 viu. 20 de pop, né? É. Agora eu tô com 20. Acabou de sair o... Caralho. O Giovanni paga mais pros viu deles. Posso mais errar. Eu não sei como que o Giovanni faz mesmo. É, eu também não sei, porque eu não deixei hora nenhuma sem fazer. Eu também não. Eu re-RG aí, porra. É no start. Deve ser no start. O Giovanni já... É, mas sim, porra. Já é automático. Duas casas e um viu. Não. É por dois viu e a casa. Não interessa. Faz o viu antes. Você pode fazer o viu antes. No mês, Tomahawk. É um milésimo. Ah. Aí que tá o milésimo que explica porque que o Giovanni tem o viu que a gente não tem. Megebe? Eu vou colocar esse aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, né? São 30 views, né? O imp, sim. Eu vou fazer imp ou não? Cara, vai condottiero, cara. Condottiero? Condottiero, não. Genovês. Condottiero, velho. Essa aí é boa. Estou com alguém a menos. Que isso? Ah, não, velho. Eu tô mal naquele parqueiro. Acho que ele vai querer dropar Creposto. Morreu. Morreu. Morreu um em cima do outro. Que isso, cara. Tem que ver onde que tá esse cara. Tem que ir nele, Toma. Ele vai embora. Puta, mano. Tô rodando aí, viando os amiguinhos. É, a casa caiu, viu? É, GG. Vamos embora, né? É, galera. Falou. Vai dar não, né? A coisa, né? É, o Bretão aqui na minha frente. É, o Bretão aqui na minha frente. Não do. Na hora que eu chegar aqui, vocês já me derrubou aqui, ui. Olha, o granado maluco vai muito rápido, né, velho? Não, isso aí não existe não, velho. Mas também deve estar fraco, não tem como, Giovanni. O jogo tem uma compensação. Foi eu que cheguei agora, pô? Tô falando, os caras foram muito rápido. Mas eles estão indo com menos view. Eles estão indo com menos view. Então, eu tô falando assim, o jogo também tira do cara, né, velho? Às vezes o cara vai rápido, mas ele fica sem view também. Bom, eu já tô bem, já cliquei, cast, deixa o palco aí. Ah, ele vai atrasar alguns segundos que tá subindo o estábulo. Cliquei. Giovanni já foi cast. Giovanni tá castinho, pô. Bruto. Vai, Genovista. Eu vou lá ver se o cara não quer dropar. Ó, vejam se os caras não vão dropar castelo em vocês. Essas paradas, né? Vocês estão ligados. O cara já tá castelo. Búlgaro, tá? Olha o creposto. Eu fiz uma barreira. Não, se liga porque ele tá de búlgaros. Explora o mapa, tô falando. E ele tá do meu lado. Então, fica de olho. Prepara pra ir murando meio pra trás e dropar castelo. Não, já fiz uma primeira barreira aqui. Se você conseguir dropar castelo e daí fazer um monastério, ele não vai conseguir te atacar com... Com o Koniki. Deixa aqui o modo de ataque com o cavalinho e pesquisa. Vou chegar agora. Tô 85%. Pô, meus caras foram muito rápidos. Lituano, vai pegar o negócio. Traz o scout aqui, se tiver. Aqui, ó. Manda aqui, ó. Ó, o villager dele aqui. Ó, vai vir e dropar castelo, gente. Tô levando meu villager. Vários villager. Tô levando. Tira o cavalo, tira o cavalo, tira o cavalo. Deixa chegar tudo. Tô fazendo quina, tô fazendo quina. Aí, ó. Pera aí, ó. O meu cavalo chegando aí. Vem e encontra o meu. Não, vem aqui. Nos vill do cara. Um quina já vai resolver. Tira o teu, tira o teu. Quina já vai resolver, já. Ó, que quina diferente é esse? Vai, já se fodeu, já, o cara. Nossa, que se fodeu muito. Você viu? Tá vendo que meu quina tá diferente? Não, né? É por causa da... Do desafio lá. Ele virou o tal do Rogério. Ah, na moral. Na moral. O cara ainda tentou dropar o castelo. Não, veio. Perdeu. Eu não entendi, não. Tá normal pra mim seu cavalo tomar. É, é uma skin que eu tenho só. Mas não parece nem pra minha skin. Ah, parece só pra mim, né? Ah, parece só pra mim. Ah, parece só pra mim. Se fodeu grande, cara. É, esse aí agora tá no pó da barranca. Fazer a Starcanzana. Tá fazendo aquele soldadinho já lá. Fiz demais do ouro. Fiz demais do ouro. Boa, Gevalho. Boa, Gevalho. Boa, Gevalho. Boa, Gevalho. Boa, Gevalho. Boa, Gevalho. Tô com 5 já. Tô fazendo o sexto. Já tô com esses quinos. Boa, Gevalho. Lituano deve tá pegando relíquia igual. Zero. Deve. Deve tá. Boa, Gevalho. 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 Que bom, Gevalho. Boa, Gevalho. Cuidado. Tô com 150 de comida aí. Não tem. Tô fazendo cavalo e viu. 150, Chico. Só com o pau. Tem tempo, serve? 100. Comprei isso. Não consegue comprar? Eu te mando. Fala rápido. Quero, quero. Manda aí. Vou usar o pau. Não, tem comércio. Ah, não tem. Bora, bora, bora. Agora, tô com 10. Aqui, bate aqui. Quer dizer, tem que ver onde que ele dropou o castelo dele antes. Segura aí. Não tem castelo não, pô. Tira o Kina, pô. Tira o Kina daí. Ih, o Kina não bate nada, não. Meu Deus do céu. Tira o Kina. Tá fora o Kina, rapaz. Já entrou. Bate no view, bate no view. Ih, o castelo ali atrás. É, foda-se. Bate no mercado, pô. Ué, entrou. Tá sem a armadura. Tá sem a armadura o bagulho. Bate no mercado. Tá bom. Sai, sai. Dá a volta. Para e entra por trás. Esquisito fazer bloodlines. Entra por trás. Tô de boas. Bate no muro qualquer, hein. Vou entrar por trás. Ó, o outro tá fazendo pique já. Show. Vamos entrar aqui, ó. Tira o Kina. 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 Será que vai ver velho? Olha aqui. Vai ver. Já tá vendo já, inclusive. Vai, entramos. Vai, entra, entra, entra. Mais um castelo. Tira, 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 tira. Vamos para o próximo. Eu capo o batedouro com paladina? Ahn, conique? É. Bate, claro. Olha a meia. Vamos quebrar tudo isso daí. Chega junto. Nossa, chega junto. É. Mata os cavalos que eu mato. Matar o TC, né? Vai, mata o TC, mata o TC. Tem alguém madeira para dar ação, né? Abra a porta. Deixa eu entrar, entra junto com ele. Nossa, vai dar, vai dar. Deixa um aberto, deixa um aberto, deixa um aberto. Isso. Fechou? Tá aberto. Vem junto. Vem, 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 vem. Vem rápido. Matifique, matifique. Entra, entra. Olha uma balista aqui, velho. Entrou. Já era. Só isso aí que tá aí dentro aí já dá conta do mercado. Ahn. GG isso aqui. É ele, né? Não sei como que tá o próximo. Óscone. Ih! Faz a festa, jovem. Faz a festa. Ae, ta saindo aqui, ó. Eu to aqui atrás. Muita madeira. Prendei essa porra, ele fica caindo. Esse mator foi vil demais do amiguinho, viu? Vou arrancar as relíquias dele, né? Sim. Bate em tudo aí, quebra tudo aí que eu vou... Deixa eu ver o bretão, ta droppando o castelo aqui pra frente. Fiquem imp. Faz uma siege aí. Vou continuar no Tarkan, velho. Vou continuar no Tarkan porque ele tem bastante defesa contra a flecha. Acho que consigo continuar no Tarkan. Olha o Chico brigando lá na tora com o maluco. Olha, tem três relíquias aqui, tá? Na base dele. Ele tá lituando, viu? Eu não quero. O Chico brigando aqui. Bom, Chico. Fica pra ir, amigos. Pega esse vil aqui, ó. Não dá. Eu tenho que destruir o bagulho ali. O Chicão já botou pra mamar ali do outro lado. Ah, ouviu lá. Vou socar Seed nesse maluco, velho. A bruta dura lá com o Chicão. Te ajuda aí, Chico. Nossa senhora, chupou em mira. Vou te ajudar aí. O Britton tá só droppando castelo. Só Cacieg, não sei o que ele vai vir. Pois é, eu vou socar Tarkan. Esqueci de fazer esse up aqui. Foda. Fica um pouco, Chico. Fica um pouco que eu tô chegando. É, no espelho mesmo, ó. Ai, caralho. Gente, eu vou entrar lá no cara do Chico, lá. E eu vou fazer a gente inova. O cara tá indo te atacar aí. Toma, ó. ULB, né? Eu tenho que tirar um do jogo, Gabriel. Já tá fora do jogo, já. Tô aqui, gente. E aí, gente. Não, tô nada. Vou lá no Britton. Ô, Giovanni. Vamos lá pegar esse cara, hein. Cheguei. Cacete. Que devagar que é essa tropa do caralho. Que sucesso. Esqueci de fazer um trebro. Vem aqui comigo que esse Egg vai na frente, ó. Comigo? Contigo? É, vem, 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 vem. Bate lá nos arqueiros, ó. Aham, tô indo lá. Meu Tarkan tá full up agora. Tô com oito de armadura de flecha. Bora. Lá. Ó como é bruto. Ó como é bruto. Ó como é bruto. Acabou. Ó como é bruto. Ferro. Vai ser realmente faltar gold. Pô, vocês tem madeira pra doação? Tá o cara subindo aí o castelo aí, Chico. Madeira, galera. Não tem, Chico. A gente vai matar o cara aqui, cara. Faz os reforços das muralhas. Faz os upgrades das muralhas, da vida dos prédios. Só segura, só. Olha como que tá o jogo aqui. Continua no Condottier, o Condottier não, Giovanni. Aquele lá, a flecha. Continua aquilo, senão a gente não vai conseguir avançar. Olha lá, Giovanni, vai cair lá. Atira lá, Giovanni. Giovanni, você vai perder tudo aqui. Vem comigo aqui dentro. Caralho, devia ter pego mais. Ah, mas vou ter que fazer arqueiro mesmo. Cara, abriu aqui. Eu faço sério, qualquer coisa. Você tá sem arqueiro, Giovanni? Tô. Preciso dos teus arcos, cara. Tô indo. Vou começar a fazer agora o negócio. É, não precisava ter parado. É que eu tava ajudando o Chico, né? Não tem só você aí, não. Você acha que você é mais importante do que o Chucão? Eu acho que o GG é mais importante, sim. Tá tirando os arqueirinhos? A hora que você começar a tirar os arqueirinhos, vai dar boa. 350? Ai, meu Deus. Acabou meu Gold aqui dentro da base. Ó, tem um padre segurando uma relíquia aqui, paradão. Vamos começar um comérciozinho daqui a pouco, hein. Nossa, minha época tá toda fodida. Eu tenho muita comida, alguém quer? Quero. Quero, meu Tom. Quero. Deus abençoe. Bora, toma. Bora. Cadê? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Peraí que eu tô... Pô, passando esse carro não cai, velho. Bora, cadê? Não, sai daí, sai, Tom. Vem aqui pra mim. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Cara, vem aqui, porque ele quer entrar na minha base. Não, Chico, não faça isso aqui não, cara. Eu preciso disso. Ai, o cara tá pegando e eu peguei o de cima. Ai, caralho. Vem, Giovanni. Tô indo. Ai, ai, Chico vai pegar a porra do meu negócio. Eu vou ficar fujinho. Acabou o gold. Acabou o gold. Ai. E o cara tá me dando pedrada. Comércio, comércio. Comércio aqui. Faz logo. Mercado, agora. Briga aí, não tem problema não. Fica aí brigando. Não, vai matando, porra. Porra. É cara essa porra aqui. Bom, preciso de você ali, véi. Pra brigar comigo ali, ó. Entra lá no cara, véi. Quebra aquele mercado dele ali. Entra lá. Não dá, não dá. Olha os piques. Eu preciso que você acompanhe os piques. É, mas tem uns piques ali, mas os anti-arqueiros também comendo por trás ali, ó. Se você ficar aguardando isso aí pra sempre, nós vamos perder o jogo, ó. Não, agora chegou aqui, ó. Chegou os cavalo-arqueiros. Chegou os cavalo-arqueiros, tá bom. Fica brigando lá dentro, lá. E foda-se. Aqui agora é da boa. Agora é da boa. Agora eu tô com... Agora eu tô com o CA. Tá pegando a porra do meu ouro, véi. Ih, eu tô apaixonado. Vai, entra lá e come o cu. Fiz o mercado, Lachicão. Ah, fiz ainda não, tô mal. Pera aí que eu tô no... Não faz agora. Faz agora. Não é depois. Entrei. Entrei, 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 entrei. Se fodeu, Brito. Deixamos aqui pra brigar com os skimish aqui, ó. Tá. Fome ele lá dentro, lá. Vai na madeira aqui, ó. E, ó. Tá tudo dentro de casa. Já era, Miki. Não, não, hein. Ui. O negócio empurrando o pau pra dentro. É. Vou digitar. Boa. Boa. O amarelo ainda conseguiu ficar no jogo, sim. O vermelhinho tá meio a ponta. No, cara chato. Mas foi forte ali, hein. O roxo conseguiu defender, né? É, galera. Foi o... É, mas o amarelo é que desequilibrou. A gente matou o amarelo. Se eu tivesse no jogo, se eu tivesse no jogo, ia dar problema. Nossa, a gente maltratou demais. Ô, esse cara é muito chato. Deixa eu ver. Morri muito, quer ver? Ó, matei mais que morri. Que sorte. Eu destruí mais construção, com certeza. Nossa. Quarenta. Quato. Véio, tinha quarenta na madeira e tinha cento e vinte de madeira.